Não importa o que você já tenha feito, nunca se desespere da sua salvação. Pode ser que você, nesse momento, esteja numa baixa, você tenha cometido algum pecado particularmente grave, você não tem coragem de se confessar, ou se confessou, mas isso ainda lhe abala, você pensa, será que eu vou fazer isso de novo? Daí não consegue dar esse passo de mudar de vida, ou você olha para a sua vida e pensa, puxa, são tantas fraquezas, tanta preguiça, tanta miséria, eu nunca vou ser santo, eu nunca vou ser herói, eu nunca vou fazer nada com a minha vida, então é melhor desistir de tudo de uma vez e pelo menos tentar ter uma vida comum? Calma, lembra do que o padre Pio ensinava, a misericórdia de Deus será sempre maior que a tua ingratidão. Em outro dito da igreja, a misericórdia foi feita para os miseráveis. Então, se você pelo menos reconhece que é o miserável, esse já é um primeiro passo para a sua santificação. E no vídeo de hoje, eu vou lhe contar uma história, que é atestada por vários santos como autêntica, onde eu vou demonstrar que, nesses casos particularmente difíceis, Deus escolheu Nossa Senhora, como medianeira junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para levar o perdão e levar uma vida nova aos seus devotos. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros, hoje eu vou tratar do famosíssimo milagre do monge Teófilo. Essa história se passou no século VI, no Império Bizantino, portanto igreja oriental, na cidade de Adanas, na Cilícia, que hoje fica na Turquia. E isso é atestado por Eutiquiano de Constantinopla. Essa história foi depois propagada e tida como autêntica por Santo Antônio, São Bernardo de Claraval, São Pedro Damião e consta no Glórias de Maria de Santo Afonso. Portanto, não é uma historinha qualquer. Teófilo, que era chamado de monge, era um arcediago, que é uma espécie de arquidiácono, que tinha funções muito importantes na administração de uma diocese. Era chamado Os Olhos do Bispo, porque ele que supervisionava e encaminhava os problemas para o bispo resolver. E Teófilo fazia um excelente trabalho como arcediago, era tido como santo, venerado pelo povo, e era uma pessoa muito feliz. E depois de ter se dedicado muitos e muitos anos para aquela diocese da Cilícia, o bispo faleceu. Como ainda nós estamos num contexto de igreja na Antiguidade, era ainda um costume que o povo, então, aclamasse já um sucessor para depois ser, então, o sagrado bispo. E o povo unanimemente conclamou que Teófilo, aquele excelente arcediago, devia ser o novo bispo. Mas como é uma constante na vida dos santos que vem a responsabilidade do munuz episcopal e as contas rigorosas que vão ter que prestar a Deus, Teófilo não se sentiu digno, então, renunciou à sua eleição como bispo. E, então, a igreja acabou designando um outro sucessor para aquela diocese. E esse sucessor se deixou levar por calúnias que foram feitas contra Teófilo, pessoas que invejavam ele. Começou a desconfiar, a antipatizar, e em pouco tempo demitiu, por assim dizer, Teófilo, do seu cargo, ou seja, mandou ele embora. E Teófilo, então, pensou, mas como? A vida inteira eu me dediquei a Deus e a essa diocese, e assim que eu sou pago? É isso que eu recebo em troca da minha fidelidade? O que eu fiz? Eu deveria ter aceitado me tornar bispo? Eu fui ingênuo? E aqueles pensamentos foram, então, obscurecendo a mente de Teófilo, que foi embora, então, da diocese, completamente arrasado. Quer dizer, o que eu vou fazer da minha vida? Isso tudo é uma injustiça contra mim? Teófilo parou de rezar e decidiu procurar uma solução fácil. Então, ele foi conversar com um mago. Alguns identificam como um ocultista, como um necromante, alguns mencionam que era um ocultista judeu. Nós não temos detalhes. De qualquer modo, nós sabemos que existem feiticeiros que fazem invocações ao demônio, e Teófilo, então, conversou com esse homem, procurando uma solução fácil e rápida para retomar a sua carreira, a sua importância. E esse mago foi, então, dizendo que era necessário fazer uma invocação ao demônio, ou melhor, ao anjo da luz, o anjo portador do conhecimento, que resolveria o problema. E Teófilo, que já tinha parado de rezar, já estava com todo aquele ambiente de ansiedade, nervosismo, de perda do autocontrole, de perda do recolhimento, e já sabia que já tinha pecado conversando, procurando um feiticeiro. Eu já não tenho vida na diocese, eu já não tenho vida pública, eu já pequei porque eu estou aqui negociando com um bruxo, não tenho nada a perder. Então, vamos fazer essa invocação ao demônio. E aí o mago fez? Então, aparece, no meio de urros, e brados, e chamas, e cinzas, o próprio demônio, que diz a Teófilo que ele vai conseguir, porque as grandes religiões pagãs sempre prometeram isso, você vai ter o que você quer se me dar em troca tal coisa. Então, Teófilo vai retomar imediatamente o seu cargo na diocese, desde que ele renuncia a fé em Cristo, em Nossa Senhora, na Santa Igreja Católica, renuncie a toda a vida sobrenatural da graça, e se consagre ao demônio, como um escravo. Então, ele presta uma cerimônia, que é como na antiguidade de submissão aos reis, e que depois evoluiu para a vassalagem feudal, onde ele coloca as suas mãos, nas mãos do demônio, que aparecerem formas asquerosas e horrendas, e se consagra ao demônio. E como símbolo da sua consagração, da sua entrega e da renúncia, da venda da sua alma em troca do sucesso, ele assina um contrato com o próprio sangue e se consagra, então, como escravo ao demônio. No dia seguinte, amanhece, e Teófilo tem uma grande notícia. O bispo da Cilícia percebeu que tinha dado ouvido a calunhas, que tinha agido de uma forma muito imprudente, muito imprópria para um bispo. Pede desculpas, houve pessoas que atestavam a virtude, a santidade de Teófilo, então o convida para imediatamente retomar o seu cargo como arcediaco. E assim que Teófilo volta à igreja, ele pensa, o que foi que eu fiz? Que importância tem ser arcediaco, ser bispo, ser papa, se a alma está sob o controle do demônio através do pecado? Então ele pensa, meu Deus do céu, o que importa eu voltar a ser importante, eu ter uma vida cômoda, eu ter uma carreira, eu fazer algum bem na igreja, se eu vendisse, eu consagrei a minha alma ao diabo? Ele retomou aquilo que ele mais queria, que era o cargo, mas ele perdeu o que era mais importante, que era a paz de alma por causa da graça de Deus. Então ele quase se desespera, e fica naqueles momentos de remorso, de tristeza, onde parece que a vida dele, ele foi atropelado por um caminhão, as costas dele pesam 200 quilos, o ar que ele respira é um ar pesado, é um ar sujo, ele não vê alegria em nada, ele começa a chorar, mas lembra de recorrer, nesses casos mais desesperados possíveis, a Nossa Senhora, como Nossa Medianeira, junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele havia negado. Então ele implora, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ó Mãe de Deus, não quero desesperar-me, ainda a voz me restais, vós que sois tão compassiva e poderosa para me ajudar. E nada aconteceu. Mas ele não se desesperou, por pior que estivesse, ele, ao menos esse último fio da oração, ele não rompeu. Ele voltou a rezar no dia seguinte, e no outro, e no outro, em oração, em jejum, e claro, cumprindo aqueles deveres da diocese, que era o sonho dele, mas cumprindo como penitências. Porque quem está nesse estado de tristeza e de desânimo, as coisas que mais alegravam, tornam-se fardos e tornam-se penitências, já que ele tinha perdido a paz de alma. Mas ele continua uma semana, duas semanas em jejum, nessas tarefas, em oração, implorando um milagre na Nossa Senhora. E depois de quarenta dias de oração contínua, eis que Nossa Senhora aparece com um ar triste e diz, Teófilo, que fizeste? Renunciaste a minha amizade e a do meu filho, e se entregaste àquele que é nosso inimigo. E Teófilo, então, reconhece o seu pecado, confessa a ele diante de Nossa Senhora, mas ele não tinha coragem, nem de longe, de confessar isso para o bispo ou para algum padre. e implora a ajuda, implora o perdão, porque ele não tem mais saída. É o fim da linha. Mas então Nossa Senhora abre uma saída para ele. Só que ela diz, bem, eu posso perdoar a ofensa contra mim, mas não contra o meu filho. Mas, vou orar a Deus por ti. Então, ela se despede, e Teófilo continua um dia, dois dias, três dias, em oração, em penitência, com esse último resíduo de esperança, mas confiando de que Nossa Senhora interviria. E depois de mais 30 dias, mais 30 dias nessas condições, realmente parecem décadas. É como um purgatório. A pessoa está lá por um dia, mas pela intensidade parece que se passou um século. Mas depois desses 30 longos dias, eis que Nossa Senhora apareceu a Teófilo e disse, Teófilo, enche-te de consolação. Apresentei a Deus tuas lágrimas e orações. De hoje em diante, guarda a ele a gratidão e a fidelidade. Teófilo já rejubila de alegria, compreendendo-lhe que Nossa Senhora tinha intervido naquele acontecimento e tinha obtido um perdão que ele, diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha coragem de pedir. Mas ele ainda disse, Senhora, mas o demônio ainda conserva aquele maldito contrato que eu assinei, consagrando a minha alma e o meu sangue a ele. Nossa Senhora, então, manda que Teófilo espere e confie. E a Virgem desceu aos infernos e depois de três dias trouxe e entregou a Teófilo aquele contrato. Só um parênteses, se os senhores consultarem o Catecismo Romano na sessão do creio sobre a ressurreição dos mortos, vão ver que consta lá que se um corpo glorioso, ou seja, após a sua ressurreição, e Nossa Senhora já ressuscitou, ele tem o dom da impassibilidade. Então, ele poderia atravessar o inferno se quisesse sem sofrer nenhuma dor. Está no Catecismo Romano. Nossa Senhora, então, trouxe e devolveu o contrato a Teófilo, que radiante de alegria por aquele perdão que, nesses, ao longo desses setenta dias, mas que pareceram realmente séculos, ele tinha obtido o perdão de Deus. Então, ele foi até o bispo e confessou publicamente o seu pecado. O bispo queimou diante de toda a população aquele contrato infame no qual Teófilo tinha consagrado a sua alma ao demônio. Teófilo fez, então, a sua confissão sacramental, reconciliou-se com a igreja. E depois de três dias, em alegria, em agradecimento contínuo a Deus por meio de Nossa Senhora, Teófilo, desapegado da terra, entregou a sua alma a Deus e passou a ser venerado como São Teófilo de Adanas, penitente. Meus caros, não importa o que nós já tenhamos feito. A misericórdia de Deus está aberta para todos nós, literalmente todos. Isso vale para mim, vale para Teófilo e vale para você. Queira Deus que nenhum de nós tenha que atravessar esse remorso de ter consagrado a sua alma ao demônio num ritual. Mas o próprio pecado mortal já tem materialmente, é claro que numa gravidade bem menor, mas contém já este caráter de servidão, escravidão ao demônio que vai tirando a liberdade humana e colocando grilhões, que são os grilhões dos vícios. E nós renunciamos à amizade com Deus e com Nossa Senhora no momento que cometemos um pecado. Mas não importa que pecado tenha sido, e ainda que tenha sido, algo pior que o de Teófilo, isso não importa. Nós devemos rezar com cada vez mais insistência. Não se pode romper o cordão da oração. Se Teófilo tivesse rompido a oração, ele teria desesperado, teria ido para o inferno. Que é o que o demônio quer com todas as almas que vão caindo em pecados. Ele quer aumentar o remorso, mas desse remorso apresentar o problema como insolúvel, e então fazer com que a pessoa desista. Dizia São Francisco de Sales, depois do pecado, a pior coisa que pode acontecer é uma alma no desânimo. Então não importa o que você tenha feito, não se desespere. continue e até aumente as suas orações com confiança de que pode ser em um dia, pode ser em dois, pode ser em quarenta. Essas orações nunca serão em vão. Porque Nossa Senhora é nossa mãe, e se ela demora para acolher o nosso pedido, é para que nós compreendamos melhor o valor desse pedido, tudo que nós perdemos pelo pecado, como que a nossa vida só tem sentido, só tem paz, só tem alegria servindo a Deus. e a partir daí vamos firmando esse propósito de uma conversão sincera. E estas orações, elas devem ser aumentadas com cada vez mais confiança na mediação universal de Nossa Senhora, e como eu sempre recomendo, a melhor delas, a mais eficaz para se obter esses favores de Nossa Senhora, é o Santo Rosário. E você pode começar rezando, faz o oferecimento, as orações iniciais, e vai rezando uma dezena, depois outra. Se você não consegue ter recolhimento, para depois criar o óbito do terço, e depois do Rosário, é uma coisa gradual, não vai ser do dia para a noite, que você vai rezar o Rosário completo, mas essa vai ser a sua meta, para obter esse favor, mas compreendendo a confiança que nós devemos ter na mediação de Nossa Senhora. Uma sugestão de leitura é o livro da confiança, do padre Tomás de Saint-Lohan, que vai também lhe ajudar a entender os fundamentos dos fundamentos de por que nós devemos confiar em Deus. E lembrar do seguinte ponto, por que recorrer a Nossa Senhora? Porque nas Escrituras, muitas vezes, Cristo é apresentado como o Sol da Justiça, uma vez que Ele é Deus. Ele é a luz do mundo, que ilumina a inteligência, que aquece a vontade, como a luz do Sol. Acontece que, às vezes, para nós, é muito ofuscante, porque nós não temos, se nós vemos, a grandeza dEle e podemos nos sentir pulverizados diante da grandeza do próprio Deus. Mas Nossa Senhora é uma mera criatura. Ela não tem luz própria, mas ela é como a lua que reflete de uma forma suave a luz do Sol. Nós não conseguimos encarar o Sol, mas conseguimos encarar a lua que reflete a luz do Sol de uma forma mais acessível a nós. Então, esta misericórdia de Deus através de Nossa Senhora impede que as almas se desesperem. No Glórias de Maria, Santo Afonso elenca muitos e muitos e muitos exemplos disso. Também é outra leitura que vai fazer muito bem as almas. E lembrem do monge Teófilo e lembrem da imagem que está na capa e apareceu ao longo do vídeo de Nossa Senhora ameaçando, atacando o demônio para proteger o seu filho, filho que fez besteira, filho que caiu no fundo do poço, filho que vendeu a alma ao diabo, mas ainda é filho dela. E, portanto, deve confiar nela, confiando nela, ter essa esperança e ter essa alegria de se esforçar para uma vida nova em Cristo. Então, meus caros, nunca se desesperem, mantenham sempre a confiança em Nossa Senhora e, por que não, peçam a intercessão do monge Teófilo. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.